Um dos principais motivos do Reino Unido ter deixado a União Europeia foi a respeito dos refugiados e imigrantes que estavam chegando lá no país a toque de caixa, graças à União Europeia, ONU e etc. Estavam querendo distribuir os refugiados para os países da Europa, inclusive para o Reino Unido e sem controle nenhum, apenas cumprindo cotas. Então tem uma cota aqui, você tem que receber esses refugiados e se vira. É mais ou menos o que acontece no nosso país, abre as fronteiras, entra quem quiser tanto que em 2015 bateu o recorde de recebimento de haitianos aqui no país mas não só, vários outros integrantes de vários países adentraram aqui o país sem controle nenhum, apenas trazendo gente para cá. E o que isso significa? A teoria da subversão está sendo aplicada no mundo inteiro e no Brasil não pode ser diferente já faz alguns anos. Se você não sabe do que eu estou falando, a teoria da subversão assista o vídeo, que eu vou colocar o link aqui na descrição, que fala a respeito da teoria da subversão e vocês vão entender do que eu estou falando. Mas os principais tópicos da teoria da subversão é religião, educação, vida social, estrutura de poder, lei e ordem e relações de trabalho. Resumindo, esses seis itens você tem que destruí-los todos. Para quê? Qual o objetivo? Causar um caos na sociedade. Para quê? Para o socialismo conseguir se implementar e se manter. Então a teoria da subversão trata disso, de você destruir, deixar uma sociedade no caos e implementar o socialismo naquele local. E isso me fez pensar uma coisa. Eu lendo a Bíblia esses dias eu vi que lá você acha três, em regra, três métodos de você destruir uma nação. Primeiro, ou você entra lá, mata todo mundo, mata criança, idoso, mulher, homem, jovem, etc. Mata tudo. E os dois outros métodos são um pouco mais sutis. Se a gente começa a analisar a época que o povo de Israel estava lá no território da Terra Prometida, deu um pereco e dividiu o reino em reino do norte, reino do sul. O reino do norte continuou com o nome de Israel, tendo sua capital, a cidade de Samaria. E o reino do sul ganhou o nome de Judá e tinha como capital a cidade de Jerusalém. Então eu vou colocar a referência aqui na descrição do vídeo também, do que eu estou falando aqui. Fontes tiradas da Bíblia de Genebra, Bíblia de Estudos de Genebra, que é o que eu utilizei com as notas de rodapé que explicam lá a situação. E o que acontece? Em 722 a.C. dominaram Samaria, os assírios, que era o império mais forte do mundo, na verdade, naquela época. O que eles fizeram? Cercaram Samaria por um determinado tempo e depois tomaram a cidade. Não vou entrar em muitos detalhes, não. Mas enfim, tomaram a cidade. E qual que foi a estratégia dos assírios para o povo de Samaria, que era a capital de Israel, não se reerguer novamente? Eles deportaram os israelitas que moravam lá e substituíram por pessoas de várias outras culturas de outros países. Misturou religião com cultura e gente de todos os locais e Samaria não conseguiu mais se reerguer. Essa foi a primeira estratégia que eles tiveram para destruir uma nação. O segundo método foi utilizado pela Babilônia quando cercou Jerusalém. E aí já foi um pouco mais pra frente, foi no ano 586 a.C. Fizeram a mesma estratégia, cercaram lá e tal. Só que qual que foi a diferença que eles utilizaram? Os babilônios levaram a elite de Jerusalém. Então levaram a família real, os príncipes, os estudiosos, os intelectuais e na Bíblia lá diz que deixou apenas os pobres. No comentário da Bíblia de Genebra ele vai dizer o seguinte. Os babilônios deportavam as classes elevadas e os líderes de terras capturadas. Dessa maneira eles quebravam a economia dessas sociedades. Por quê? Porque eles sabiam que se deixassem apenas os pobres e nesse momento pobres, eu quero falar pessoas desqualificadas, eles quebravam a economia do país e ele, ou da cidade, no caso, e ela não conseguiria se reerguer. Comentário da Bíblia de Genebra a respeito da queda de Samaria. Quando os assírios deportaram pessoas de Israel, eles também importaram pessoas vindas de outros países. Mas essa norma política tinha por intuito assegurar que a nação derrotada não se firmasse de novo. Os registros históricos dos assírios confirmam que reis assírios posteriores levaram mais imigrantes estrangeiros para a Samaria. Por isso que quando você lê lá no Novo Testamento você vai ver que os samaritanos eram repudiados pelos demais israelitas, justamente por causa dessa mistura. Lembremos aí da passagem a respeito do bom samaritano e etc. Quando eles oravam os israelitas na época a Deus, eles agradeceram a Deus por não terem nascido animais, nem mulheres e nem samaritanos. Só uma curiosidade. Mas enfim. Então o que a gente analisa? As estratégias de muitos anos antes de Cristo já viam isso. Se você misturar uma cultura você quebra uma nação. Se você colocar pessoas desqualificadas para governar um país, você destrói uma nação. O que acontece hoje no país? Como eu já tinha dito, o Brasil bateu o recorde de estrangeiros que chegam no país, pessoas que estão vindo sem controle aqui no país, então sem uma seleção de quem está vindo. Vejam a diferença, por exemplo, do Canadá. O Canadá tem um projeto de imigração lá. É só você entrar no site de imigração do Canadá, que vai estar explicadinho tudo lá. Ele recebe muitos estrangeiros, porém recebe estrangeiros qualificados. É a diferença. Aqui no Brasil não tem emprego nem para brasileiro. Recebe as pessoas, não tem controle e depois deixa os pobres coitados aí aqui no centro de São Paulo sem ter comida, sem ter local para ficar jogado aqui. Então, lógico que para uma pessoa que está vindo a uma guerra, para ele é melhor ficar na rua aqui do que ficar na guerra. Mas é complicado, pensando na grandeza do que isso significa. E aí vocês veem a destruição que acontece quando colocam pessoas desqualificadas no poder. É só a gente ver esse período de PT no poder, dois mandatos de Lula, dois mandatos de Dilma. Coloquem pessoas desqualificadas lá que vai acontecer o que aconteceu. Ou seja, está na Bíblia. A Bíblia não mente. Destroem a economia. Por quê? São pessoas desqualificadas que vão nomear pessoas desqualificadas, geralmente, por acordos. Acordos obscuros. Então, Enéas já dizia muitas vezes sobre isso, que o Lula não tinha condições, a Dilma muito menos, de assumir um país. Então a gente está nesse pé aí. Então, está aí minha opinião. PT, partidos de esquerda, destrói a nossa nação. Não devemos votar em partidos e nem em ideologias de esquerda, pois acontece isso. E que recebamos refugiados, porém, com um controle maior. Grande abraço.